Cago de rir com esse desgraçado, e ele tá anônimo, tá anônimo, um cara desse não pode ficar anônimo nunca, nunca, se você ver esse cara imitando o nosso mestre Sardinha, ele imita o Cariani, ele imita e eu me cago de rir, desgraçado. Mostra o que tu sabe, que eu garanto que você vai conquistar todo mundo. A galera tá pedindo Sardinha, faz o lagarto velho. Ó, pediu Sardinha, tem que falar o que que eu vou falar, não adianta só falar, faz. Scarpelli, tem uma pergunta pra te fazer, pode fazer? Scarpelli, com o pessoal do Enorfina, todos os meus seguidores do Enorfina, Miguel, eu que nem sabia, quantos Beltrame você virou hoje? Fala. Estão me pedindo aqui pra imitar o Bambam, e lembrando a vocês que hoje tem live e mete dança, onze e meia. Hoje vai ter live, as mulheres vão chegar, vão chegar, não chega abrindo, pai, tá maluco, não tem história. Galera, ganhei 500 mil foi do M2, pô, tá maluco. O bagulho aqui é assim, pai, é espreito, vambora. Dá o papo, meu velho, dá o papo. Imita o Cariani, o Cariani. O Cariani, hein, olha só, essa semana vou fazer um treinão com o Leg Day, com o Horse, lá no CT. Estão me escutando? Compareçam lá, estão todos convidados. Vamos fazer. É muito bom, cara, é muito bom. Eu gosto muito quando você faz aquela do mestre Sardinha com o Mr. Taste. Dá, 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 dá. Aqui, ó, molhinho shoyu, molhinho shoyu da Mr. Taste, você consegue na GSM Supremense, o desconto Sardinha em 20%, raça vacina. Molhinho shoyu, ah, Sardinha, eu não gosto de molho shoyu. Tá bom, Nazarinho, tá aqui, ó. Ervas finas. Ah, mas eu não gosto de ervas finas. Vamos ver isso aqui, então, ó. Molho pra salada. Ah, mas eu não gosto de molho... Molho rosê. Ah, mas eu não gosto de molho rosê. Léo Stronda, que o pessoal... Léo Stronda. Léo... Frangolino, presta atenção. Blaise, grava aqui. Blaise, cara. Frangolino, eu tô treinando de imitar o Léo Stronda. Não sei imitar ele ainda, as pessoas não entendem. Meu irmão, meu irmão, presta atenção. Blaise, presta atenção. 200 gramas de frango, 200 gramas de arroz, cerveza ao dia. Você vai crescer. O Arnold fazia isso, o Ferrino fazia isso, o Rony Collum, a Jay Cutter, todo mundo fazia. Você não vai fazer por quê? O Paulo Muzi, o pessoal gosta também, que o Paulo Muzi deu um jeitinho bem sereno de falar, uma vozinha bem baixinha assim. A gente conversa bastante sobre treinamento, a gente conversa sobre dieta, a gente conversa sobre suplementação, a gente conversa sobre hormônios. É uma imitação que o pessoal gosta bastante que eu faço. Fica imaginando ele reclamando no McDonald's, puto, sabe, puto. Vocês vão demorar mais quanto tempo para trazer meu lanche? Eu estou com fome. Para você, para você conversar com você mesmo. Eu conversar comigo mesmo? Olha a merda que o pessoal está pedindo. Para eu conversar comigo mesmo. O pessoal está pedindo muito. Vamos trocar uma ideia, vem comigo. Eu puto na obra, virando baldrame. Como que é eu puto na obra? Meu irmão, eu acabei de fazer dois Beltrame aqui. Que merda. Desses cachorros que são filhos do cão. Destruíram a puta toda. Agora eu vou prender os 38 cachorros lá na parte de trás da minha casa. Vou tirar a Biel da varanda, que Biel já comeu um morro de brita e deu metade para os cachorros. E depois o cachorro. Meu amigo Vítor, aqui lá da página, pediu para imitar o Coach Rubens. Coach Rubens é legal, hein? Acabei de fazer uma live. Acabei de fazer uma live. Vai estar disponível no meu canal, tá? Uma live com o Ramon. Atleta revelação brasileira. Um dos maiores bodybuilders aí. Não é nem mais promessa, é a realidade, tá? E o vídeo está salvo lá no meu canal do YouTube. Fiz o vídeo com ele e com o Igor. Igor Guedes, tá? Rapaz sensacional, bonito, forte, gostoso. Luar de Itaipuassu, Rio de Janeiro. A imitação do Chico está maneira também. Gostei, gostei. A imitação é boa quando você não fala quem você vai imitar e a gente consegue identificar quem é. O Cariane também, eu gosto demais do Cariane. O Cariane é muito. Pediram um salve aqui na voz do Cariane. Um salve para todos vocês. Espero que estejam seguindo o protocolo Tatieta da Tati. Tati. Olha lá o meu comentário. Meu Deus. Vai, velho. No dia dos namorados, meu velho, me deu uma louca no meu apartamento em Ribeirão Preto. E eu saí filmando o apartamento inteiro. Mostrei meu sofá. Mostrei a luz azul que vai chegar na sala. Mostrei tudo. Aí fui filmando os tapetinhos. Filmei esse tapete aqui que minha mãe fez pra mim. Todos os tapetes aqui de casa minha mãe que fez. Tudo branquinho, do jeito que eu gosto. Meu banheiro tudo branquinho. Minhas costas estão doendo. Tudo que eu tenho estragado aqui, ó. Hipicondilite. Lombar. Pendão do bíceps. É um arame farpado que você mesmo botou naquele dia da obra que eu te assisti. Botou um arame farpado aqui pra mim. No meu tempo. Ligamento cruzado. Não tenho nenhum. Do joelho pra baixo na perna direita. Já não sinto nada. Estão falando aqui de carpete no cemitério. Mas, irmão, eu vou fazer um tríceps banco ali que aquela catatuba tem a inclinação perfeita. É muito igual. Outra imitação que nego se amarra. Paulinho Gogó, mano. Paulinho Gogó, nego se amarra. Mentira o que tu faz, Paulinho Gogó. Eu sou fã dele. Eu sou fã dele. Outro dia, tava com a amiga Juju lá em casa. Ora, Lília. É o Paulinho Gogó, Lília. Eu tô fazendo uma live com o Paulinho Gogó. Sardinha, fazer o ponto zero. Gente, ponto zero, nada mais zero. Porque é uma metodologia que eu criei. Tá patenteada por mim. Inclusive, tem a plataforma. Plataforma Sardinha Evolution. Você encontra tudo lá. Explica a dina vocês. Ponto zero, nada mais zero. E você fazer até a quinta repetição. Com uma isometria. Quase na extensão total da musculatura. Exemplo. Movimento do cotovelo. Estender o cotovelo. E na extensão quase total. Um, dois, três, ponto zero. Volta. Chegou na quinta. Bomba direto. Até a fadiga. Faz o... Faz o boa tarde. O Paulo Muzi dando boa tarde, pequeno sacerdote, com aquela empolgação total dele. Com a caninha aqui tudo? Pode fazer do jeito que você quiser. Primeiro eu vou fazer o Muzi, depois eu faço o Cariano e depois o Sardinha. Boa tarde, pequenos sacerdotes. Vem comigo. Um cafezinho coado no manto de Leônidas, no estilo Bojorge, porque ele sim, era demasiadamente considerado incrível. Eu não falo o Palavra. Eu não falo o Palavra. O Cariano. O Cariano. O Cariano. Boa, Tati. Tati. Pequenos sacerdotes. Aquele cafezinho coado no manto do horse. No estilo Ramon, meu filho. O Ramon, sim, é pica. Gente, olha só. Eu recebi um aviso de um amigo meu. São 2h15 da manhã. Eu recebi um aviso de um amigo meu que trabalha na boate Love Story. Ele falou que o Tog está lá. Lá no camarote. Eu vou lá atrás dele. Eu vou lá atrás dele, porque se ele está achando que vai acabar com o protocolo da gente, ele está muito enganado. Ele não vai suchar meu nome. Daqui a pouco entra o Cariano. Daqui a pouco entra o Cariano lá na boate igual um Megazord com a camisinha da Armani. Chegou no camarote. Estava o Toguro com o copinho na mão. O que? Você está bebendo em toque? Pegou o copo da mão. Qual é? Qual é, Renato? Está viajando, mano. Qual é? Qual é o bagulho? É errado, mano. É errado. Pô, onde é que você vai me levar, mano? Ué, nós vamos treinar. 3h da manhã. Não, o que treinar, mano? Qual foi, velho? Estou com roupa de rolê, mano. Qual é? Não, isso aí... Não, está tirando, velho. Tog, eu falei para você que eu ia transformar a sua vida no inferno. Eu não falei? Segue o moleque, divulga, ajuda, porque é uma joia aí no anonimato e a gente tem que botar esse moleque para poder explodir, cara. É muito bom. É muito bom. Não tem como ficar escondido.